Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tenho por esse meu colega o maior respeito, a maior admiração e me sinto muito honrada em ter como integrante dessa instituição. É um homem humanista, um colega altamente qualificado nos direitos sociais e um eterno lutador para tornar esse mundo melhor. A sua contribuição é lhe dar diariamente nesse sentido. E nós estamos exatamente agora fechando uma parceria mental positivista junto com ele, que tem um projeto muito idêntico a dele. Também querem entrar nesse tipo de situação, ser útil para a sociedade, não adianta só coisas úteis assim conosco mesmo. Ampliar e levar às comunidades carentes alguma esperança. E nos projetos é sempre isso, em cima de uma esperança levada a alguém para poder, se o mundo vai crescer, modificar a sua vida, para melhorar a vida, melhorar o sistema. E também aquela coisa de chegar mais próximo do povo, que é o Ministério Público, é quanto mais próximo do povo, melhor. Não, não é? Com certeza. Pois o senhor está próximo, o senhor está próximo, a pessoa sempre. É o retrato dessa instituição do terceiro menino. Deus abençoe. Muito obrigado. É um prazer. O que me apresenta essa pessoa simpática que acaba de chegar aqui do nosso lado? Doutor Luiz Eduardo Santos. Luiz Eduardo Santos. Procurador de Justiça, amigo, muitas amadas, são colegas de muito tempo e é uma pessoa que tem um carinho muito grande. Obrigado, obrigada. E esse outro carinhoso, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, já está chegando junto aqui, ó. Esse aqui estava junto com a... É a gravata do Flamengo, rapaziada. Obrigado. E é um riscadinho assim, assim. A gravata do Flamengo. Olha, e nós nos encontramos lá na Envenal. Na mobilização da Calcaia. Na mobilização da Calcaia, você fez um agito muito grande, até pensei que esse rapaz ia fazer muita coisa, agitado, estava lá na dele, mas quando ele começou a meter os pés pelas mãos, aí o negócio ficou bonito, tá bom? É, irmão. Nós registramos. É o programa Talento em Foco, registrando esse encontro maravilhoso aqui com o pessoal relativo ao Ministério Público, agradecimento da PEC, anti-PEC 37. Obrigado, meu querido. Diga não a PEC 37, a hora é agora. Ajude o Brasil a crescer. A hora é agora. Ajude o Brasil a crescer.